Ela representa também a dor de milhões de mães que sofrem com seus filhos, vítimas de todo tipo de sofrimento. Nossa Senhora da Piedade, receba a nossa unilha de homenagem nesta noite, pois a cada celebração da Santa Palavra de Deus, com famada em cada leitura, em cada prece de vida, feita por cada um de nós que aqui estamos e nos dispomos a estar aqui para venerar e dar glória-os a seu Filho Jesus. Enfim, receba essas flores, com a aula da nossa devoção e dedicação pela bela missão que escolhemos. Conformar as leituras e as preces dirigidas à Senhora e ao nosso Senhor.